Oi gente, eu sou a Valda Quintenarte e hoje eu vou mostrar para vocês como que eu pintei essas três borboletinhas fazendo uma experiência com a aquarela da Pintel, com o guache da Acrylex e com a tinta acrílica da Acrylex também. Vamos lá? Eu resolvi fazer uma experiência usando três tipos de tinta diferentes, tá? A aquarela, eu vou mostrar para vocês aqui. Essa aquarela aqui foi a minha primeira aquarela. A aquarela da Pintel em tubo, eu comprei uma caixa com 24 cores e esse aqui é o finalzinho da minha aquarela. Não tem mais, só tem esse pouquinho aqui. Inclusive, esse pouquinho aqui nem é da... Deixa eu mostrar aqui... Nem é da Pintel, era da Van Gogh que eu coloquei aqui. Mas enfim, eu vou usar essa aquarela aqui, tá? E vou usar esse guache aqui, ó, da marca Acrylex. É um guache escolar, tá? Eu comprei essa caixinha com seis cores. São as cores primárias e a preta, a firma verde também e a branca. E essa tinta acrílica aqui também da Acrylex, que eu resolvi testar. Eu comprei essa tinta para um outro trabalho, completamente diferente. Mas antes de qualquer coisa, eu quero fazer esse teste, tá? Eu ainda não fiz tabelinha de cores com nenhum desses materiais. Mas eu vou fazer porque eu gosto, né? Até para ver como é que fica cada papel, enfim. E agora eu vou falar dessa borboletinha aqui. Essa borboletinha... Olha o papel que essa borboleta foi desenhada, gente. Olha isso. Esse papel aqui... Olha isso. Olha isso, Thor. Dá para ver? Esse aqui é um personagem que eu estava criando. E esse aqui também é um personagem. De um livro infantil. Uma historinha que eu escrevi. E aqui é o rascunho desse personagem. E por que eu escrevi esse... Quando foi, né? Que eu escrevi esse... Esse texto. Esse texto eu escrevi há trocentos anos. E, inclusive, eu tenho até um trabalho com... Uma única folha pintada. Vou mostrar para vocês. Eu, de repente, vou deixar por aqui, assim. Vou colocar a foto para vocês verem. Que um amigo desenhou. Porque, na época, eu não sabia desenhar. Um amigo desenhou. E eu só pintei. Porque eu tinha uma facilidade de desenhar com cores. Então, ele desenhou e eu pintei. Aí, a gente se desencontrou. Anos passaram. E eu lembrei daquela história. Eu achei, arrumando minhas coisas. Achei a historinha. E falei, nossa, eu vou desenhar esses personagens. E, na época do projeto que eu... Que eu cismei. Em 2017. Que eu cismei. Que eu ia aprender a desenhar. Eu criei isso aqui. E olha só onde que eu criei, gente. Eu criei naquele formulário contínuo. Aquelas folhinhas. Bem fininhas. Bem pegadondinhas. E eu aquarelei de uma forma bem merdonha também. Tanto que está no lápis. Está no grafite, ó. Está vendo aqui? Deixa eu dar um foco. Para vocês verem direitinho. Não está dando para ver, não, né, gente? Ô, camerazinha terrível. Ah, sim. Olha aqui. Está vendo? Está no lápis ainda. Está toda... E eu testei a aquarela aqui. E ela fica pendurada aqui no meu estúdio. Fica ali presinha. E hoje eu estava olhando para ela. Falei, nossa, eu vou fazer um teste. Então, o que eu vou fazer? Eu já até comecei a fazer antes de gravar esse vídeo. Só que eu falei, nossa, eu vou mostrar esse processo também. Eu tenho uma mesa de luz. Isso aqui é uma mesa de luz. De pequenininha, tamanho... Isso aqui é uma folha 4. E eu comecei a copiar na mesa de luz. A mesa de luz é super bacana para isso. Aí, o que eu vou fazer? Só para mostrar para vocês. Eu vou apagar a luz aqui. E, ó, apaguei a luz. E vou acender... Deixa eu dar foco. E vou ligar aqui a minha mesa de luz. Olha o que acontece, hein? Ó. Olha o que acontece. Você consegue copiar, tá vendo? Você consegue copiar qualquer coisa que você queira. Aí, como eu quero fazer... Quero pintar com os três materiais o mesmo desenho. Eu resolvi usar a mesa de luz para facilitar o meu trabalho. Ok? Então, a mesa de luz é para isso. E, principalmente, quando você vai usar... Fazer aquarela, se você... Por exemplo... Por que eu uso muito a mesa de luz? Quando eu vou desenhar aquarela, eu não desenho assim... E vou apagando 600 mil vezes na folha de aquarela, não. Eu desenho numa folha sulfite comum, uma folha comum. E aí eu apago centenas de vezes se eu precisar. E eu vou... Depois de tudo definindo como que eu quero, já está... O extrato já está bacana. Aí eu pego aquela folha, vou para a mesa de luz, coloco a folha de aquarela em cima. Porque a gramatura é... A folha é espécie, é grossinha. É 300, né? A gramatura. Coloco ali e dá para ver de boa. Não tão... Tanto quanto aqui. Mas você consegue ver bem. Tá? E é só você acender bem o seu rascunho que você consegue ver. Essa folha aqui, a gramatura dela é 180. É uma opaline. 180. Então, ó. Dá para ver bacana, ó. De boa. Entendeu? Então é isso. Aqui tem uns risquinhos que é do desenho de baixo. Eu vou até abrir isso aqui. Porque esses risquinhos de baixo estão me confundindo. Olha só. Agora vocês já vão ter uma ideia do que eu estou falando. Olha aqui. Ó. Opa. Tá tritinho. Aqui. Belezinha? Então é isso, tá? Eu queria mostrar esse processo para vocês. Eu vou acelerar essa parte do vídeo. Beleza? Ou vou cortar? Não sei ainda. E vou continuar fazendo aqui para vocês verem. Talvez eu corte, tá? Eu não tenho certeza. Bem, eu já fiz os três desenhos na mesa de luz. Com o auxílio da mesa de luz. Agora eu vou passar o limbativo para tirar o excesso. E depois... Depois eu vou passar a caneta à prova-tágua, tá? Porque essas três tintas a gente vai trabalhar com lá. Vou pegar o Nipin 01 e vou contornar todo o desenho. Também vou acelerar o vídeo, tá? Para poder não ficar muito longo. Bem, gente. O desenho ficou pronto. Tá aqui os três borboletinhas. E eu vou pintar essa aqui usando a aquarela, como eu já mostrei para vocês, da FAB. Então, antes de usar, elas estão secas, tá? Ó, sequinhas. Ó, barulhinhas. Sequinhas, tá? Ó, não suja nada. E... Aqui que eu vou fazer... É... Você pode fazer, eu vou explicar, tá? Você pode pegar... Eu tenho esse borrifador aqui. Era um bagulhinho daquele de perfumar a casa, que acabou. Acabou. E eu botei água. Então, você pode fazer assim, ó. Molhar suas pastilhas assim. Ó. Espirrando. Ou você pode usar um pincel desse tipo aqui, ó. Que ele já vai soltando a água, tá? Eu vou usar esse pincel aqui. Belezinha. E vou procurar fazer nas cores que estão... Na cor que tá aqui, ó. Que é um... Laranja, marrom e amarelo. Vou respeitar mais ou menos essas cores aqui. Porque são cores que tem ali na íntegra também. Tá? Aqui no guache e na tinta acrílica. Belezinha? Então, vamos começar. É... Eu vou começar pela carinha dela, que é o laranjinha, tá? Então... É... Nessa aquarela aqui, ela tem o laranjinha prontinho aqui, tá? Vou dar uma olhada aqui nele. Ó. Dá uma olhadinha nele. Eu vou usar essa laranjinha. Tá? No rostinho. Vou usar ele purinho. Porque a ideia aqui é só testar, tá? Então, eu não vou ficar misturando cores, fazendo grandes coisas, não. Porque eu quero testar. Se não der muito certo, eu vou testar... Fazer a mesma coisa num... Num... Num papel de aquarela mesmo. Beleza? Deixa eu tirar um bagulho aqui que tá me atrapalhando. Pronto. Então, vamos lá. Vou começar aqui assim. Bastante tempo que eu não uso pincel, gente. Agora entrei... Olha, eu fiz o meu projeto praticamente todo usando esse pincel aqui. Ele é da Faber. Não. Ele é da Pentel. E... E assim... Eu achei ele muito bom. Porque ele solta legal a água. Não solta demais. E ele... Tem uma pontinha. Vou mostrar pra vocês. Pera aí. Deixa eu ver como tem problema. Assim, o mochinho dela. Ele tem a pontinha assim. O biquinho aqui já tá até gasta, tá, gente? Mas ele tem assim um... Porque dá pra fazer um... Um trabalhinho legal. Deixa eu tentar colocar essa câmera mais pra baixo. Pra vocês verem direitinho. Deixa eu mirar ela assim um pouco. Ou melhor, não foi? Acho que sim. Ok? Dá pra ver melhor. Então, o corpinho segue aqui, né? Eu vou dar mais uma olhadinha aqui. Que tá muito... Tá com um pouco de tinta. Lembrando que o papel não é apropriado pra aquarela, tá? Então, ó. Vou seguir firme aqui. É claro, gente, que o papel é tudo. Quem quer trabalhar com aquarela, tem que investir num bom papel, tá? Tô fazendo esse teste aqui até pra vocês saberem que é possível fazer alguma coisa. Mas não tudo, hein? Porque se você for fazer uma galáxia aqui, por exemplo, você não vai conseguir, não. Ó, se você pegar esse pincel e usar só a pontinha dele, olha que ele já tá bombardeado, hein, gente? Eu já tô merecendo o outro pincel da Pentel. Ele tá bombardeado, mas ele ainda tem uma pontinha que dá pra fazer uma gracinha. Dá pra fazer um trabalhinho bem humilhão, né? Ele já tá meio estruviado. Já tá meio estruviado que fala, sei lá. Tá meio bombardeado. Só que a vantagem dele é o seguinte. Você usou? Quer mudar de cor? Quer mudar de cor? Passa num papelzinho, toalha e pronto, parte pra outra cor. Não precisa ficar lavando e você não precisa nem ter um reservatório de água, um copinho com água na hora de pintar. Ok? Você vê que eu pintei essa parte aqui, né? Pra pintar não, tá, gente? Não tem problema não com o marrom, cobre e coloquei. Então é isso. Se você quiser dar uma sombreada, nada de molhar o papel demais, tá, gente? Ó, deixa eu colocar aqui pra vocês verem misturando. Ó, o próprio pincel, conforme você vai mexendo aqui, ó. Deixa eu ver se dá pra ver. Deixa eu dar um facor, facor, faca em mim. Aqui. Ó, o próprio pincel, ele já vai largando uma água, tá vendo? E você pode ir pressionando, apertando ele assim, que aí ele vai largando água mesmo, ó. Beleza? Ó como é que tem água em peça aqui, ó. Se eu for pra lá agora sim, eu vou fazer uma alambança, tá? Tô mostrando e não tá aparecendo nada no vídeo. Ó. Quer essa partezinha aqui mais escura? Dá outra camada, ó. Vem aqui na tinta. Dá uma camadinha. Vamos fazer essa partezinha aqui mais escura? Ó. Barriguinha dela. Vamos subir pra cá um pouquinho? Pra dar um volume? Ó. O que que vai acontecer? Essa partezinha aqui vai ficar mais escura, vai dar aquela sensação de profundidade. Belezinha? Aqui também. Vamos fazer isso aqui também. Deixa assim, deixa só a área do meio mais clarinha. Beleza? Se quiser fazer isso com a cabecinha também, pode fazer, tá? É isso. A roupa não dá, a roupa não dá, a roupa não dá pra trabalhar, não dá. Ok? Vamos fazer uma pintura mais chapada. Assim. Agora eu vou fazer o amarelo, tá? Eu vou pintar ela toda de amarelo e essas partezinhas aqui eu vou pintar de laranja também. Gente, já ia limpar o pincel ali no meu desenho, olha isso. Ó. Pra limpar o pincel é só, ó. Ih, tá com uma gama de verde, olha isso. É porque eu usei e não limpei direito, olha. Saiu um verdinho aqui. Ainda bem que não interferiu na cor. Ó, vou só fazer assim até ele ficar branco. Beleza? Ah, já sei porque que tá assim essa tinta aqui. Foi uma... Como é que fala? Foi uma aquarela... Ai, Jesus. Foi uma aquarela líquida que eu usei. Ela é danada. Vou usar esse. Aquele amarelo ali tem pouco, vou usar esse aqui, ó. Ih, mas aí não vou ter aquele ali. Vou ter que usar esse aqui mesmo. Porque ele tá meio jogado aqui no verde. Mas não vai dar ruim, não. Vou pegar aqui o purinho dele. Dá pra ver, ó. Só um pataquinho que eu tenho aqui, ó. Vou fazer essa graça todinha com ele. Tem uns pedacinho também, mas tá meio misturado no verde. Então, eu vou pintar toda ela e depois eu venho com laranja aqui, tá? Ó. Como já falei o que eu vou fazer, eu vou dar uma acelerada no vídeo. E então eu vou guardar aqui. Agora eu vou pegar o marronzinho, tá? Nesse estojo ele tem o marrom já pronto, tá? Então eu vou usar ele mesmo. Vou chutar uma zinha aqui. Eu vou pegar esse marronzinho aqui mesmo. Ó. Essa tinta ela seca, ela é em tubo, tá? Aí eu coloquei aqui, ela seca, mas se eu põe a água e ó, tá tudo resolvido. Beleza? Então é isso. Agora eu vou fazer aquelas partezinhas, vou fazer essa partezinha da gotinha dela. Na realidade, eu não quero fazer assim, um grande desenho. Eu só quero testar o material. Aqui, ó. De besteira naquela hora, né? É, gente. Esse meu pincel tá dando ruim. Mas agora eu vou fazer com ele até o final. Porque eu já fiz essa, senão vai dar aquela sensação de que, ah, ficou melhor, ficou pior, porque foi feito com outro pincel. Então eu vou fazer com esse mesmo. Ok? Aqui, é... O que eu vou fazer aqui? Vou limpar de novo. Vou pegar um pouquinho do laranja outra vez. Vou passar nos olhos aqui que eu esqueci, ó. E vou dar uma matizada com o marrom. Aqui eu dei uma entrada, né? Ele... Errei. E vou dar uma matizadinha assim com o marrom aqui, ó. Vamos ficar esse laranjão. Beleza? Ó, bem com o marromzinho aqui, ó. Enquanto não tá molhado, pronto. O aparelho mistura bem. Belezinha? Olha aqui como é que deu uma manchada bonita. Não sei como que vai ser na hora que eu vou fazer ali com as outras matéria, parece. Vou tentar fazer do mesmo jeito, tá? Aqui eu ia colocar uma outra camada de... Deixa eu botar um pouco mais de água aqui. Uma outra camada de... De amarelo, pra ficar mais forte. Mas eu acho que é melhor colocar essa corzinha aqui. Que aí eu faço isso com os outros também, tá? Como eu já falei pra vocês, essa cor é uma cor pronta, né? Esse... Laranja aqui. Mas é só misturar o vermelho com o amarelo que a gente consegue esse tom. Que é o que eu vou fazer com o asco, por exemplo. Vou fazer isso. Não sei se eu vou conseguir o tom assim, desse jeito, mas... Quando a gente quer... A gente não tem uma tinta e a gente quer fazer... Precisa de uma cor, entende? Basta que você tenha as cores primárias... E você consegue fazer praticamente todas as cores, tá? Eu vou fazer um vídeo ainda falando sobre isso. Me ensinando a... Misturar as cores primárias... Junto com o preto e o branco também, né? Com o auxílio do preto e do branco. Ou seja... Com cinco cores... Você tem uma possibilidade de fazer... Muitas cores, tá? Então, eu ainda vou fazer um vídeo... Mostrando como que a gente faz isso. É isso. Vou deixar assim. Não vou fazer mais nada. Passe de pesado. Tanto tempo que eu tenho ele, mas já tá ficando ruimzinho. Agora, eu vou testar esta tinta aqui, tá? Então, eu vou abrir, separar aqui e volto já já. Bem, eu peguei esse pratinho aqui pra colocar a tinta, o blache. Esse copinho aqui, esse micro copinho de água que eu chamo usar, já tá todo sujo de tinta. Mas, enfim... Esse que eu vou usar. E... Aqui eu já tenho o amarelinho prontinho, tá? Eu posso fazer logo com as asas, mas eu quero fazer o laranjinha pra mostrar pra vocês, tá? Então, eu vou tirar a folhinha daqui, pra não agarrar. Vou pegar... Eu tô sem espátula aqui, gente. Minha espátula quebrou. Quebrou. E... Então, eu vou pegar com... Vou pegar assim, tá? Com... Não vou pegar direto daqui, porque... É mania de quem... De quem pinta, né? Porque eu não desenhava não, mas eu pintava. Pintava em tecido. Cheguei... Imitar meu irmão pintando... É... Quadros. Mas, enfim... Desenhar, desenhar eu não sabia. Não sabia e nem sei, né? Tô aprendendo. Enfim, é isso. Aí, o que que eu fiz? Peguei um pouquinho do vermelho da tampa. Não... Não coloquei o pincel lá no... Devei ter pego o amarelo primeiro, né? Que é mais clarinho e suja menos o pincel. Mas, tá bom. Ó... Agora, eu vou pegar um pouquinho do amarelo. Mais ou menos a mesma quantidade do amarelo. Ó... Aqui. Ó... E vou misturar esses dois. Tá? Pra fazer o laranjinho. Porque... Essa caixinha, ela é de seis cores. Opa, tá ruim de fechar. E... Não... Não venha... Não venha... Não venha o laranjinho, tá? Vou misturar aqui e vou ver que bicho vai dar. A tinta é maleável, gostosinha. É... Tá ficando um laranjinha. Claro, gente, que não vai ficar igual a aquarela, né? Porque aquarela é aquarela. Embora essa tinta aqui seja uma tinta base de água, ela não é uma aquarela. Então, misturei bem, ó... Formou o laranja. Dá pra ver? Deu foco? Deu foco? Focou? Ó... Formou o laranja. Aí, agora, eu vou... Afastar-se tudo aqui. Essa água também. Peguei essa água por minhas dúvidas, caso precisasse um pincel e tal, né? Cara, eu queria que a tinta aparecesse aqui. Pra vocês verem que eu tô pegando. Caraca, deixa eu botar essa água bonitinha, que eu amo de paixão. Ela fica ali me olhando. Porque ela faz parte do meu processo. Meu processo de criação, né? Então... Eu deixo ela ali, ó. Ela faz parte de um momento muito bacana. Tanto na minha vida particular, né? Porque foi quando eu escrevi essa historinha. Quanto... É... Do fato de eu fazer o... O projeto. E... E criar esse personagem. Recriar, né? Porque, na realidade, quem criou foi o meu amigo. Mas, assim... Eu recriei. Ela seca rápido, essa tinta. Eu recriei o personagem com... Com os meus traços, né? Porque... Eu vou mostrar pra vocês depois. Nesse vídeo ainda. Eu falei que eu vou colocar a foto... No vídeo. Do... Do desenho. Do desenho, né? Que ele desenhou e eu pintei. Eu só tenho uma folha desse livro. Porque a gente... É... Nós nos perdemos, vamos dizer assim. Esse motor. E a gente não põe o livro. E é isso. É um pouco mais complicado de pintar com guache. Gente... Mas não é impossível não, tá gente? Tô vendo aqui. E esse é um guache escolar. Só pra... Vou dar uma molhadinha. Porque a gente pode fazer isso, ó. Dei uma olhadinha no pincel na água. Deixa eu botar aqui. Dá pra ver aqui, ó. Molhei na água e... Vamos fazer aqui, não tá parado. E... Passei aqui... Pra quê? Pra tinta deslizar mais como aquarela. Beleza? E... Tô louca pra ver o resultado desses três processos. Eu nunca usei essa tinta guache para nada. Absolutamente nada. Era novinha. Comprei pra isso. Eu comprei pra experimentar mesmo. Pra fazer experiências. Porque eu quero desenvolver técnicas. E... Mostrar que também é possível fazer alguma coisa com material baratinho, 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 gente. Porque... É... Uma aquarela... Pentel. Nem sei quanto é que tá à toa. Ela deve estar uns 50, 60 reais. Sei lá. Nem sei. Não sei se dá uma pesquisada aí. Mas é por aí. E... Esse guachozinho custou 4 reais. Essas seis cores. E... Viu? Então... Agora você já tem sete. Porque você... Já fez... A laranjinha. Beleza? Então... Eu vou fazer um vídeo explicando como que a gente faz assim. Dárias cores. Tá? Eu posso até usar esse guache pra isso. Pra fazer essa experiência e mostrar que é possível fazer várias cores. Tá? E isso não vai ser só com guache. Eu vou fazer com guache. Mas você pode fazer com aquarela. Pode fazer com tinta acrílica. Com tinta óleo. Com qualquer tinta que você imaginar. Será? Será? O... O estudo é a mistura de cores. Bem... O processo pra pintar vai ser esse mesmo. Tá? Eu vou dar uma... Vou fazer igual... Vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui com a... Com a aquarela. Eu vou tentar sombrear aqui embaixo do pescoço e aqui ó. Pra... Poder fazer a mesma coisa né gente. Ficar bem parecido. Certo? Vou dar mais um pouquinho de água pra poder ela... Ver se ela... Se ela brota aqui pra dentro. Ou aquarela. Mas ela não é aquarela então ela não vai expandir. Mas você pode fazer um sombreado assim ó. Ela só não vai expandir igual aquarela e deixar aquela mancha... Estilosa de aquarela né. Uma coisa que eu... Uma observação que eu quero fazer... É que... A aquarela da Pintel... Ela... Ainda espalha né. Não é como guache. Ela não expande. Mas ela não é... Ela é um pouco opaca. Ela não é tão transparente como algumas marcas que a gente vê por aí. Tá? Então eu já vou logo pintar o olhinho ó. Essa parte do olhinho. E depois a gente... Vou fazer um marronzinho aqui. Vou mostrar pra vocês como é que a gente faz o marrom. E... Depois a gente joga aqui por cima. Tá? Na hora que for fazer... A bota... O marrom da botinha... Eu vou jogar ali por cima. Ok? Pronto. Eu fiz o amarelo todo. Desse... Com guache. Olha como é que ficou. E agora eu vou pegar o laranja e vou passar nessas partes aqui. Essa parte aqui... É... Eu não estou molhando tanto o pincel na água. Estou deixando a tinta um pouco normal. Na costura normal dela. Porque... Pra ela poder cobrir bem o... O amarelo. E eu vou puxando bem... Esticando a tinta pra não ficar aquelas marcas. Belezinha? Então é isso. Se vocês quiserem... Que fique mais forte... Você deixa secar e dá uma segunda camada. Igual no aparelho. Tá? Mas eu acho que tá bem... Bem parecido. E eu vou mostrar aqui de pertinho como tá ficando. Olha. Vamos ver como é que tá ficando. Ó. Aqui a aquarela, ó. Bem gente, pra fazer o marronzinho, que não vem nessa caixinha, eu vou pegar um pouquinho... Um pouco de amarelo. Pincel. Um pouquinho de azul. Ó. Mais ou menos a mesma quantidade. Ó. A mesma quantidade azul. e um pouco do vermelho, misturando essas três cores, nós vamos ter um marrom básico, estou limpando o pincel para não estragar a tintinha aqui, vou pegar aqui o vermelho e vou limpar o pincel, tem que ficar na mesma proporção, vou misturar aqui e daqui vai sair um marrom básico, se eu quiser um marrom mais clarinho, coloco mais amarelo, enfim, depois eu vou falar esse estilo de cores, achei que ele ficou um pouco acinzentado, eu vou colocar um pouquinho mais de vermelho, vai ficar muito para o cinza, beleza? Ainda não está na cor que eu queria não, mas já está mais próximo, mas por aqui você já deu para ver que a gente consegue fazer, que a gente consegue brincar, que a gente consegue brincar com as cores, né? só para vocês terem uma noção do que eu estou falando, eu vou colocar aqui, vou pegar um pouco dessa cor aqui, que já está misturada, a gente não gosta de usar essa cor toda mesmo, vou colocar aqui no amarelo só para vocês terem uma ideia, de como é possível fazer uma cor diferente da outra, vou pegar mais um pouquinho, agora sim eu cheguei na cor que eu estava querendo, viu como é que é legal a gente brincar com as cores? Deixa eu mostrar para vocês, deixa eu mostrar para vocês aqui na tela, na câmera, dá para ver a diferença? O camerazinha, só faz o que quer, como quer, a hora que bem entende, aqui, está vendo? Esse está mais avermelhado e esse aqui está para o marrom que eu quero, agora eu vou pegar o marromzinho, agora vou molhar no céu, porque eu quero fazer o olhinho primeiro, o olhinho é uma tinta mais aguadinha, vou fazer aqui em volta dos olhos, vou fazer aquele sombreadozinho, como que deu para fazer bem. O que que eu quero com esse vídeo, gente? Eu quero mostrar para vocês que, ah, eu quero tanto pintar para ela, mas eu não tenho uma tinta carona, ah, eu não tenho aquele papel maravilhoso, eu não tenho um pincel pincel legal, você não precisa nem ter esse pincel aqui não, tá? Pode ser um pincel comum, daqueles, só tem que ter assim, né, pontinha fininha, para você poder fazer os detalhes, pode ser um pincel comum. Inclusive, eu acho até que eu errei, que eu não devia ter feito com esse pincel aqui, porque, não, porque eu errei, é porque você pode estar pensando assim, ah, ela conseguiu fazer, por que está com esse pincel? Não, não tem nada a ver, tá? Esse pincel é igualzinho o outro, a única coisa que ele faz é soltar uma aguinha e facilidade para a nova já limpar aqui de uma cor para a outra, não precisa ficar batendo na água, tá? Então, esses dois já estão do jeitinho que eu queria que ficasse. Olha como é que está. Bem, gente, agora eu vou pintar a terceira borboletinha usando a tinta acrílica, Então, vamos lá, o esquema vai ser o mesmo. Vou pegar um pouquinho de... Nunca usei essa tinta também, tá, gente? Nunca experimentei essa tinta acrílica, não, tá? O prato não está sujo ali do guache. Olha, deixa eu mostrar para vocês aqui. Eu vou só colocar uma pontinha, porque eu não tenho ideia de como que funciona isso. Vou colocar só essa gotinha ali, porque eu não sei se a pigmentação dela é boa, se dá para colocar bastante água, eu não sei nada. Então, eu vou fazer assim. Vou trabalhar com gotinha. Olha essa aqui. A minha cachorra cismou de latir e eu agora arrumei um outro cachorrinho que... Ah, gente, aqui no bairro tem um problema sério de... Ué, não está dando foco, não. Tem um problema sério de abandonar animais. E eu acabei adotando um outro animalzinho. Um outro cachorrinho que parece até filho da minha. A minha também é adotada. Parece até filho dela. Se fosse filho, não ia aparecer tanto. E é isso. E de vez em quando vocês vão ouvir uns latidos de animais fofinhos, tá? Eu estou misturando aqui, ó, o vermelho com o amarelo. Só que eu acho que eu me cedi um pouco no amarelo. No amarelo, no vermelho. Não estou achando que esse laranja dá bem laranja, mas está bom. O que eu vou fazer? Vou molhar o pincel e vou misturar. Porque eu achei que ela é... Olha, eu achei que ela é bem grossa, gente. Então, vocês viram a gotinha de tina que eu botei aqui? Olha, e ela ainda continua grossa. Vou botar um pouquinho mais. Molhei o pincel de novo, tá? Só para vocês terem uma ideia de como que eu vou fazer. Aí vocês me perguntam. Essa é a maneira certa de fazer? De trabalhar? E eu respondo. Eu não tenho a menor ideia. O que eu estou fazendo aqui são experiências que pode ser que sirva para você, tá? Mas o bagulho é experimentar. Ai, meu fone... Meu fone... Meu microfone agarrou aqui. Bem, então eu vou começar. Deixa eu posicionar aqui a câmera. Uma bagulheta. Aqui está bom, né? Está bom. Então o esquema vai ser o mesmo, tá? Eu vou pintar igualzinho, só que usando outra tinta. Nossa, ela é bem forte. Gente, eu vou colocar até mais água, porque ela está bem forte mesmo. E o bom disso que eu estou achando aqui é que... Essa tinta vai render pra caraca. Resumindo. Se ela for boa, vai valer super a pena. Caraca, adorei. Jesus me abana que ela é legal. Já estou até me vendo fazendo outras experiências com essa tinta. Outros trabalhos. Olha, ela não tem a transparência da aquarela, não. Mas o pigmento dela é incrível, gente. Jesus me abana que tudo de bom. Eu nunca tinha experimentado essa tinta. Agora dou vontade de estar experimentando tudo que existe no mercado. Eu sempre fui apaixonada por aquarela, só aquarela. Tive já 50 mil aquarelas. Mentira, não estive bastante. Mas confesso que com essa experiência aqui, O que eu estou fazendo? Nossa, gente. Esse negócio de experimentar material é muito legal. Muito legal mesmo. Eu vou tentar fazer do mesmo jeitinho que eu fiz com as outras tintas, tá? Nossa, legal demais, ó. Caramba. Deixa eu ver se eu consigo clarear assim, igual eu faço com a... É porque eu já fui com a tinta forte, né? Meio que tirar um pouco de tinta, igual a gente faz com a aquarela. Não é um pouco, não dá pra fazer tanto. Hum, sujei ali o olhinho. Ah, foi sem querer. E eu e as minhas experiências. Ó, mas dá pra fazer assim, tipo aquarela. Só que o papel, ele não é próprio pra aquarela, né, gente? Isso aqui nem é aquarela. Deixa eu voltar pra cá. Vamos fazer o bagulho direito. Fica no jantar moda. Olha, eu vou falar uma coisa, hein. Essa tinta, ela deve render horrores. Render, né? Porque, caraca, uma gotinha de tinta, pra mim, ela era igual... Ah, sei lá, tinta óleo, essas tintas... Não, igual a tinta óleo, mas assim, que... Que não rendia muito, né? Achei que ela não rendesse muito. O laranja ficou bem diferente, bem mais forte, né? Mas isso aí, ó... Era só eu colocar um pouco mais de amarelo, que eu chegaria bem próximo daquele laranja ali, tá? Só que, o que eu quis fazer? Eu quis fazer na mesma proporção. Talvez, na hora de colocar a gotinha ali, Talvez, eu tenha posto, sem perceber, um pouquinho mais de vermelho. Mas, mesmo assim, tô adorando. Tô achando muito legal. Vou pegar aqui, e vou fazer um sombreado. Vou fazer de novo, assim, dar aquela queimada. Do mesmo jeito que eu dei na... Vou abaixar aqui, pra deixar a barriguinha mais... Dar um aspecto de profundidade, ó... Fazer do mesmo jeito que eu fiz lá nas outras duas, com aquarelo e com goache. E agora, eu vou dar uma acelerada no vídeo, senão vai ficar longo demais. Belezinha? Ou... Belezinha? Ou... Belezinha? Ou... 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 Agora eu tô pintando os olhinhos, eu vou pintar também as partes, essas partezinhas aqui da asinha. Agora nós vamos fazer o marrom, o esquema vai ser o mesmo, opa, acho que eu botei amarelo demais ali, mas tudo bem. Vou misturar e vai formar um burro, certo? Primeiro a gente tem a impressão de que tá fazendo verde, vou chegar pra cá pra vocês verem, a sensação que dá é que vai ficar verde. Aí depois, ó, você vai misturando, vai misturando, vai misturando, ficou uma melequeira estranha. Certo? Por quê? Por que que ficou assim, tão diferente do marrom que eu preciso? Porque tem muito amarelo, eu me excedi no amarelo. Aí agora eu vou, boto um pouquinho mais de azul. Eu vou colocar um pouquinho mais de azul. Belezinha? Vou botar aqui pra fora, porque o sujeito já tá com outra cor. Vou botar pra fora, porque eu vou pegando ali. Vou vendo que é necessário. Pra ficar da cor que eu quero. Ó. Tá ficando verde escuro, tá vendo? Ficou um verde escuro. O que que tá faltando aqui? Tá faltando vermelho. Ó, e assim a gente vai fazendo a cor que a gente quer, viu? Eu fiz um tom meio de terra. Marrom assim de terra. Agora ficou um verde e eu vou botar um pouquinho de vermelho e vai ficar marrom. Belezinha? Vou botar um vermelhinho aqui. E aí vai ficar marrom. Tá? Olha como tá ficando, ó. Olha só como a cor é uma coisa incrível, gente. Aqui, ó. Tá parecendo uma terracota. Ó. E pra cá, ó. Já misturando com esse verdão. Como que já vai ficando outra cor. Ó. Olha isso. Que incrível. Aqui é uma cor e aqui é outra. Ó. Dá pra ver, gente? Dá pra ver a bagunçada que eu fiz aqui? Deixa eu dar um foco. Deixa a câmera focar. Olha. Aqui, ó. Em volta tá verde. Aqui tá um marrom avermelhado. E aqui tá o marrom que eu quero. Ó. Esse negócio de misturar a cor é muito massa. Muito legal. Legal mesmo. Tá? O marrom que eu quero é esse aqui, ó. Eu nem vou ficar me enreverando ali, não. Senão, se não, eu vou sair do marrom que eu quero. Pega esse marrom aqui, ó. Queiro um marrom assim, mais próximo do que... Dos outros que eu trabalhei. Botei um pouquinho mais de água. Peguei a quantidade pra cá. Botei um pouquinho mais de água, ó. E vou trabalhar essa botinha dela aqui. Ih, tá dando pra ver nada, né? Eu fazendo a botinha. Ai, desculpa. A botinha tá aqui, ó. Vocês também podem fazer essas misturas assim. Colocar num potinho. Mas o gostoso é fazer assim, na hora. Trabalhando as cores. Primeira vez que eu trabalho com guache. Tô tirando aqui um pouco. Ficou muito, ó. Eu quero só um sombreado. Aí eu faço igual a corpão. Ih, tá dando certo. Pelo menos eu acho. Vou tirar aqui do meio, ó. É que esse pincel não tava soltando água. Mas tá bom. Só pra fazer a experiência, tá ótimo. Então, gente. O que que eu quero falar pra vocês? Que foi assim que ficou. Ah, ó. Assim ficou a minha experiência com... Com a aquarela, o guache de 4 reais e a tinta acrílica de 35 reais. Belezinha? Então, é isso. Eu vou escrever aqui. Deixa eu pegar a minha canetinha, que eu adoro, fofa. Essa aqui, ó. Adoro ela. Deu pra ver? Deu foco não, né? Olha que foco! Mas é isso. Só pra eu identificar depois. Só pra eu saber. Beleza? Então, ficou assim. Eu vou mostrar aqui no vídeo, no altinho, pra vocês terem uma ideia de como ficou cada uma. Olha aqui. Deixa eu dar foco. Essa aqui é a aquarela. Essa aqui é o guache. Deixa eu dar um foco, 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 foco. Ó, o guache. Beleza? E aqui é a tinta acrílica. Foco, por favor. Olha. Então, gente. A ideia que eu quero passar pra vocês é a seguinte. Dá pra trabalhar. Não precisa ficar assim tão preocupado de... Ai, eu não tenho dinheiro pra comprar o material tão caro. Entendeu? Dá pra trabalhar de boa. Tá? E é isso. Então, mais pra frente eu vou fazer um videozinho ensinando a misturar cores, tá? Baseada em cinco cores. Você vai fazer um monte. Ok? Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou, dá um joinha. Não se esqueça de se inscrever no canal. De ativar o sininho pra não perder nadinha. E é isso. Até o próximo vídeo.